MÁFIA SINISTROSA Gosta do canal, gosta do conteúdo aí Já vai deixando aquele like Monstro maroto Pra dar uma força, beleza? E pra galera que é nova Chegou agora aí, né? Tá meio tímida Mais perdido que filho de puta em diante dos pais Fica de boa Assiste o vídeo e depois Você avalia ele Sossegado Bele? Bele Então vamos lá Puxa uma cadeira, senta no chão E para tio Lembrando pra galera aí que perdeu Algum capítulo, né? Dessa nossa série de Tomb Raider No canto direito em cima na tela Vai tá aparecendo o i pra vocês Clicou, você vai direto aí pra playlist Da nossa sériezinha, beleza? Um videozinho atrás do outro Na sequência, de boa Pra você. Então vamos lá Vamos continuar aqui a nossa Investigação Nessa tumba Não tem muita coisa pra pegar aqui Pensei que ia ter alguma coisa Pra gente descobrir Mas não Opa Tem um bagulho enterrado aqui, maluco Tirando Tá tirando Afina Afunda aí na água Pra lá Tem coisa? As vezes, né mano? Tem coisa de um lado Pode ter do outro O que não é bem o caso aqui, né? Vai What the fuck Explodiram Explodiram os bagulho aqui, mano What the hell Estamos descendo pro inferno, mano Ih, caraca Tem um Hum Vou precisar criar a fagulha Ué Como assim a fagulha, irmã? Assim Eu tirei a flecha com fogo Mesmo o esquema E o bagulho não foi Tem que ser do jeito que ela quer É metida Tô chutando tudo aqui, mano Tá, tem umas Várias coisas, ó Tem um bagulhete pra gente pegar ali Para de chutar a panela aí, ô Vamos pegar aqui Possessão demoníaca Eles estavam realizando exorcismos Ai, velho Mas quem gosta de capeta isso aí, hein? Nas profundezas abaixo de nossa cidade sagrada Encontramos a fonte da corrupção Onde os túneis infernais ressurgem E vomitam miasma do mal Não há o padrão das deturpações demoníacas Mas a sua marca é clara Homens são levados a palavras e ações profanas Conforme a graça divina é afastada deles Nós os trazemos pra cá Para a boca do inferno Para expulsar os demônios Nem sempre nós conseguimos Comumente As pobres almas estão além da salvação E eles morrem quando expulsamos a besta deles Parte o meu coração perder boas pessoas Mas nós precisamos lutar contra o diabo Em todas as suas formas Aí você vai ver Que nem aquele exorcismo que tinha antigamente Que o cara Afoga a pessoa Tortura a pessoa Né? Depois a pessoa morre Fala que ela morreu porque Morreu porque O demônio não queria Largar, né? Do corpo dela Mas não foi Não foi a tortura Que ela passou, né? Tá, tem água aqui Opa, tem mais um mapinha aqui Pra noise Não sei dizer quantas pessoas Hoje minha mente está clara Não estava assim ontem E não estará novamente Eles dizem que o demônio está em mim Que eu sou possuída Eu vi a besta que abita o meu coração E sou eu mesma Com a minha mente doentia Mas os sacerdotes não escutam Não posso culpá-los Algumas vezes eles aparecem para mim Como manifestações da dor e do ódio Diante dos meus olhos turvos Eu cuspo e grito Pois estou enlouquecida Mas eu sei que não há mal no meu coração Somente uma doença Que nenhum homem pode curar É que é um negócio, né? Quando o homem Quando o ser humano Não compreende O que está acontecendo Ele começa a falar Esse tipo de coisa Ah, é o demônio Ah, é Morreu um humano aqui embaixo Afogaram um tiozinho ali A parada vai ficar meio tensa aqui Vamos ver What the hell? O que eu fiz? Eu mesmo me envenenei aqui, mano Caraca, e agora? E agora? O que eu fiz? Algo estranho É só puxar pra cá É, não dá Não dá Não dá O que é isso? É interessante O bagulho nem mexeu, mano Não dá pra colocar Uma corda na outra ali, não? Não A gente sabe que tem um A gente sabe que tem um Negócio no chão ali, ó Aquela parada ali, ó A gente sabe que tem um Estranho Estranho conversando aqui O bagulho tá bugando ali, ó Ah lá Ai, fi Ah Ah, agora sim Fora agora é Ah, beleza Agora dá pra gente Levantar o O maluco Ah, moleque Do Zimbabue A gente precisa, acho que Colocar ele pra Aquela direção lá Aê Aê Ah, tá vendo? Aí na hora que o bagulho explodir Vai lançar a gaiola Na No portão ali Nossa, mano Olha lá, mano Tipo um canhão, fi Nossa senhora Coitado do maluco Da Da gaiola O que a gente ganhou? Meu Deus Essa é a fórmula Do fogo grego Opa Conquista alcançada Desbravadora Fogo grego As chamas de flecha flamejante Coquitais molotov Causam mais dano E são capazes de queimar A armadura de inimigos Ah, é tipo um Piromaníaco Total, mano Ó Assassin's Creed Assassin's Credo Só isso aí Ganhamos só um Badulaquinho Explodiu Vambora Ih, eu passei em cima Do fogo ali Quer dizer Em cima Vambora 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 Pra nossa missão Principal Que eu já nem lembro Qual é que é Vai, fi Afunda aí na água Ela nada De um jeito Meio que Desesperador Cara Nossa Me dá a impressão De que Que ela tá se afogando Ainda mais que ela tá usando Essa máscara Agora de De oxigênio Mas mesmo assim Me dá a impressão De que ela tá se afogando Tá dando umas lagadinhas Mais ou menos Vambora 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 Pobá Nossa Essa música É velha, hein, mano Foi o hit Do momento Aê A cidade De Perder Que Teje Que eu já nem sei Pra que lado Que a gente tem que ir Caraca Tá muito escuro Até mesmo Pra mim Aqui Ah, lembrei Onde a gente tá Haha Moleque Vai, moleque Doido Vamos Eu ainda não fui Lá Pro lado Dali Tem um sino Lá Pra gente Derrubar Não Acredito Que ela Fez Isso Eu não posso Acreditar Cara Porra Mas tem que ser No lugar Certo Pra ela Pular Ela não Pode pular Em qualquer Lugar É fresca Pra caralho Puta Que raiva Mano Nossa Tem que vir Pra cá E pular Aqui Fresquinha É Fresquinha Sinos Sinalizadores Preciso Destruí-los Vai ter Caído na cabeça De alguém Né Mano Ia ser Muito Da hora É Vamos ver Se a gente Encontra Mais Imortais Aqui Os imortais Que nem Não são Tão imortais Assim Cadê 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 Tem uma musiquinha Mais ou menos Eu quero Opa Tem uma corda Aqui Não Opa Achei Tem uns Mano Ali Ó Vixe Tem três Aqui Mano Tem três Eu vou ter Que fazer Um Paranauê Diferente Aqui Aqui Eu vim Bem Ah Fia Fia Da puta Por que Ela tá agachada Geralmente Ela fica agachada Só quando Não tem inimigo Perto Não Como que eu vou subir Lá de volta Olha isso Mano Oh Ajuda Nós Lara Porra Ui Quase que eu caio No buraco Vai Sobe Sobe Que eu não quero Ninguém Chorando Não Eu posso ir Por ali Também Mas eu queria Subir Ali Queria subir Ali Pra mim Poder Atacar Os Caras Mas Acho que é Melhor Eu fazer Assim Tem algum Zé Ruela Por aqui Não Os caras Praticamente Já estão Aqui Né É E o cara Vai me ver Se eu ficar Aqui Posso Pular Ali Depois Subir Acho que Fica Mais Fácil What the hell O cara Tomou uma flechada Na cara Não morreu Mano Da onde Que o cara Tá me acertando Me diz Olha isso Da onde Que o cara Tá me acertando Velho Bagulho Mentiroso Porra Lara Você Tá Uma das Piores Heroínas Tá deixando A desejar No seu Suas habilidades Quantas flechas Precisa Pra você Matar Um cara Com flechada Na cara Falta Falta Nunca Tô ligado Nem Querer Me roubar Não Olha isso Mano Vamos apelar Então Pronto Decidiram apelar Vamos apelar Queria fazer Na mãe Um bagulho Bonitinho Tal Os caras Começaram A estragar Nossa Ih Achei um bagulho Isso aqui Consegui matar Um dos soldados Imortais Eu segui Durante o dia Até que estivesse Sozinho E o ataquei Ele pareceu Sentir a minha presença Como se reconhecesse O som da corda Do meu arco Ele era forte Mas eu sou esperto E tenho fé Minhas flechas Perfuraram a carne dele Mas ele continuou lutando Até eu conseguir Cravar um tiro Entre seus olhos Ainda assim Ele conseguiu me ferir Antes que eu pudesse Esmagar a cabeça dele O corpo dele pegou fogo E se tornou cinzas Diante dos meus olhos Passaram-se horas Desde que ele morreu Mas as cinzas Continuam fumegantes Chiando e estourando Na escuridão Eu não acho Que esse seja O fim dele A fonte Tem um poder Imenso E terrível Sobre aqueles Que influencia Preciso saber O que acontecerá Depois Mais flecha De veneno O que tem Aqui embaixo Tem água Aqui embaixo Agora que eu reparei Então assim Dava pra mim Ter vindo aqui E matado Os cara Mergulhado Que merda Dá pra subir Ali Dá Tem um caminho Ali Dá pra subir Dá pra subir Com certeza Ela não consegue Pular Daqui Até ali Se tem uma corda Descendo Dá pra subir Né Opa Agarrar Pra descer Ali Quase que eu Bugo o negócio Vé WTF Mano Eu tô louco Pra poder Ir ali Cara Uma espécie de Olha velho Tava indo Retinho Na madeira Ah Que se foda Vamos ver Vamos Nosso Objetivo Principal Vai Chega Chega Dessa Cidade Aqui Já tô De saco Cheio Dessa Cidade Opa Dá pra destruir Isso aqui Dá Cabum Já achou alguma coisa Uma relíquia Um entalhe antigo De um deus pagão Talvez um ídolo De fertilidade Tem milhares de anos Sem contar que tem uma cabeça Meio que de cobra Né Os reptilianos Opa Outra caixinha Aqui Caraca Vé Tem um pedaço De pederneira Na bolsa Devia servir Pra acender o fogo Cada soldado Mongol Precisava ser independente Quem não sabe O que é uma pederneira Procura no google A pederneira Era usado Pra acender Como ela diz Era pra acender Fogo Você raspava Em um pedaço De ferro Ou Às vezes Até mesmo Uma pedra Contra pedra E através Das faíscas What the hell Através das faíscas Ele gerava Um O fogo Destrói Não Um De ferro Um 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 Que fogo, bate tudo quanto é helado, irmão. Olha, flechada. What the hell? Acertou aqui. Tomei uma tijolada na cara aqui, fi. Como que eu vou tomar o bagulho lá, o tribuchê? Quem tá acertando? Ah, que mentira. Toma na cara. Toma mais um na cara. Toma mais um. Caiu até. Toma. Até onde que eu posso vir aqui, né, irmão? Como que eu vou subir lá, irmão? Bem que eu falei aquela hora, né? Que eu queria subir ali. Ah, agora apareceu uma parada aqui, ó. Vai, tudo parte do... Se caso eu cair, né, mano? Já sabe. Ih, não dá. Tem que ser... Ah, tá pra lá. Toma. Hãi! Tem um mano ali em cima Falei que tinha A gente tem que descobrir como que funciona o bagulho Eu não sei nem onde tá o portão Eu posso usar isso pra mirar o trebuchet Vamos mirar ali primeiro onde que tá brilhando o bagulho De onde que a gente ir Sentar aqui na roda Do hamster E aí fia, como que você vai Acho que não tem Segundo tiro não Acho que é só um mesmo, vamos ver Vamos mirar Vamos mirar primeiro Ah tá, botão esquerdo pra carregar o tiro Então peraí Vamos mirar de novo onde eu queria Nossa senhora Irmão Um alvo Bota fogo nisso Tem outra trebuchet Lá embaixo A gente tem que acertar Essas coisas É tipo um desafio Essas torrinhas Torrinha Essas torrezinhas ali De lenha Agora é Far Cry Acabum Porra véi São cinco Acertei dois Vamos ver onde que tem um outro aqui Pra nós Tentar acertar Ó Tem um trebuchet Será que se eu soltar E destruir ali O bagulho Ajuda nós lá no futuro próximo Tem três na minha mira ali já Se fosse fácil Assim né Se fosse fácil Usar uma Uma trebuchet Agora o mais difícil Que é o último Lá na casa do chapéu Ih véi Foi no máximo É eu acho que Aquele último ali Eu tenho que Eu tenho que Usar A outra Trebuchet Tem uns caras No telhado ali Ó Vamos Ou não Já era fi Ai meu Deus Nossa Agora a gente Opa Cadê? Dá pra Ir direto Pra lá Ó Não dá Mano Puta Não Caiu no lugar Certinho Exatamente Onde eu queria Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse Marcado Onde eu quero Não tinha dado certo Toma Toma Tiro de 12 No peito Tá vindo outro Zé Ruela Gostou? Acabou Acabou Meu tiro de 12 Também Não tenho Quantas balas De 12 Não deu pra ver Tenho 12 Tiro É isso? 12 Munição Nossa Tô com a sensação De que vai dar Um ruim Aqui Irmão Uma balista Dá pra usar Dá pra usar Aba Só pelo outro lado Só pelo outro lado Ela tá andando Toda abaixadinha Significa que Tem alguns Erruela Por perto Nossa E essa neve Bugada aqui What the hell Mano Eu hein Bom galera Mas é o seguinte Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que tenham gostado De mais Essa gameplay De Rise of the Tomb Raider Pra PC A gente se vê No próximo vídeo Sinistro se despedindo Grande abraço Pra vocês Valeus Fui 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 Fui